Seguramente tudo marcharia melhor A coleguinha dele, a Cidinha, foi embora E a menina vai sair da escola A mãe vai levar ela pra casa da avó Que absurdo! Absurdo? Absurdo é a ideia do Lucas De acordar de madrugada, todos os dias Pra ir buscar a Cidinha e levá-la A escola de ônibus Meu lindinho, sempre tentando ajudar E quem é que vai me ajudar a conseguir dinheiro Pra pagar as passagens? Quem? Além disso, acho que a coisa vai durar pouco Porque esse bobalhão Dá um trabalho danado pra sair da cama Então o que foi que você disse? Que não, mulher É claro, que não Lucas Você tem coisas muito lindas no coração Não as perca nunca Você é tão bom, Lucas Tão bom Fiquei com um cara de mentiroso Eu não sirvo pra nada Obrigada por me avisar, Santiago Eu também lamento Principalmente pela Cidinha Estava tão contente Eu pensei que ia ser possível Achei que ele ia resolver as coisas Sim Ele fez o que foi possível E você deve agradecer a ele Porque temos que ir pra longe Ai, meu amor É que eu consegui um trabalho E eu preciso que a sua avó cuide de vocês, querida Vai ver como nós vamos ser felizes, filha É só você me ajudar um pouquinho Compreenda, minha filha Mas, mamãe Eu nem me despedi dos meus colegas E nem da professora Lupita Amanhã você irá à escola Pegar os seus documentos E poderá se despedir de todos Eu te prometo Que assim que eu tiver um tempinho Nós vamos visitá-los, minha filha Mamãe Quando eu vou ver de novo, papai? Eu não sei, filha Eu não sei Eu não sei Papai Já vou, pai Se comporte bem E muda logo essa cara de sargento mal remunerado Eu não posso ficar contente, chefe Você não tira da cabeça essa ideia de ajudar a sua amiga Se visse como o Cidinho ficou triste Eu dei a minha palavra E eu me sinto muito mal por não ter cumprido Então na próxima Toma mais cuidado com o que você vai dizer, tá legal? Anda, Lucas Vai logo pra escola Vai logo Ai, que pena que o papai do Lucas não deu permissão Não faz mal Ele fez o que podia Meu pai disse que é muito perigoso as crianças andarem sozinhas pela rua Andando de ônibus Cidinho Quando os amigos te gostam muito Não importa que não se vejam todos os dias De qualquer maneira Estão bem unidos em seus corações É, isso é muito sentimental E a gente pode se falar com o telefone todos os dias É, mas não vai ser o mesmo Oh, diabinhos atrapalhados Deviam usar um apito com as locomotivas Seu Joaquim Viu a professora Lupita? Está com a mãe da Cidinha na sala dos professores A pobre mulher está com uma cara que partiu meu coração A mesma cara da filha Eu lamento muito que as coisas não acabaram bem Essa mudança é muito dolorosa para a Cidinha A pobrezinha passou a noite inteira chorando Por que não fala com seu marido? Explique a situação da sua filha e... Talvez ele encontre uma solução Não, professora Me entenda Eu não posso pedir a ele Ele nos abandonou Se Juliano quisesse ajudar a minha filha Eu juro que eu não seria contra Mas isso tem que vir dele Estes são os documentos da Cidinha Eu agradeço Agradeço por todo o carinho que deu a minha filha Eu gosto da Cidinha do fundo do meu coração E sempre que precisar de mim Estarei com ela Eu não vou te atrapalhar mais Adeus, professora Eu não vou te atrapalhar mais Eu não vou te atrapalhar mais Eu não vou te atrapalhar Eu não vou te atrapalhar antes chest Eu acho que eu conheço Eu não vou te atrapalhar mais Eu Northwesto Nós somos E aí, já terminou? Daqui a pouco, Thelma. Vamos tomar café, meu amor. Não posso. Você não disse que já acabou? Sabe, Estela, é que eu fiquei pensando... Acho que não foi justo eu ter ido embora sem me despedir dos meus filhos. Eu aposto que nem perceberam. Isso não é certo. Cidinha gosta muito de mim e sei que está com problemas. Tenho que vê-la e dar uma explicação. Para que se preocupar? Eu aposto que a mãe dela já disse muitas coisas contra você. Isso não importa. Não é bom um pai dar as costas para um filho. Cidinha vai ter que ouvir da minha boca que Estela e eu vamos nos divorciar. Quando acabarem de copiar o que está no quadro, façam três desenhos relacionados com o tema. Trabalhe em silêncio, por favor. Sim, professora! Viu como o meu está ficando bonito? Sim, sim. Está ficando bom para a minha exposição. Poliana, olha para o chão. Por que, professora? Acho que caiu um acento e duas maiúsculas. Temos que pedir ao seu Joaquim uma vassoura e uma pá para pegá-los. Que brincadeira tão romântica, professora. Marisol, você já viu o que estou desenhando? Brisatice que podia botar em exposição. É, num museu de insetos. Parecem patas de aranhas os garranchos que você fez. O pai da Cidinha espera você na sala dos professores. O que aconteceu? Espero que seja coisa boa. Tomara. Padrinho, diga a ele que já estou indo. Sim. Estou suando pelo cérebro. Esse trabalho é para lunáticos. Cidinha, o seu caderno está em branco. Por quê? É o meu último dia de aula. Afinal, eu vou mesmo sair da escola. Isso não importa, querida. Deve ser boa aluna até o último momento. Me perdoa, professora. Eu perdi a vontade de estudar. A professora Lupita já está vindo. Obrigado, seu Joaquim. Cidinha é um anjinho. É uma pena que os homens façam os anjos sofrerem tanto. Eu... Com licença, senhor. Eu disse umas boas verdades ao homem. Sei que ele sentia.